Confeiteiras e empreendedoras estão sendo notificadas e até multadas por usar, sem licença, escudos e mascotes de clubes de futebol. A prática tem gerado polêmica e preocupação no setor de festas temáticas. Eles são gostosos e muitas vezes carregam a paixão pelo futebol. Os bolos com escudos de clubes são comuns aqui no Brasil, mas tem gerado polêmica. Confeiteiros e pequenos empreendedores estão sendo notificados por usarem, sem autorização, os mascotes e os escudos em seus trabalhos. Alguns profissionais do setor já foram até multados. É o caso da Luciana. Há 10 anos, no mercado de festas, ela teve que pagar quase 2 mil reais de indenização por usar a imagem do Bahia. Direitos autorais e danos morais. Dá desânimo? Dá, porque o direito da gente é pouco e é sofrido. Você ter que pagar esse valor aí, sinceramente, dói no bolso. Dói muito. Então eu resolvi que eu não vou mexer com o time mais. Na internet, as reclamações se multiplicam. Imagina se isso pega e a gente não pode fazer mais bolo de princesa, mais bolo de marca. A Rafaela trabalha com confeitaria artesanal há 6 anos e está com receio de ter o negócio afetado. E a gente que trabalha com isso fica refém disso, porque é um pedido que sempre chega. E acaba que agora a gente fica meio que sem saber, assim, como até agir, porque dá medo. A legislação brasileira diz que os clubes de futebol detêm o direito exclusivo de uso de suas marcas. Mas para este especialista é preciso prevalecer o bom senso. Procurar facilitar esse diálogo com o pequeno empreendedor para que o clube seja remunerado, mas não de forma a inviabilizar a atividade do confeiteiro. Então o bom senso deve guiar todas essas ações. Bom senso e cuidado. Golpistas estão enviando multas falsas para roubar o dinheiro dos confeiteiros. Poxa vida, né?